Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight E hoje, encerrando essa semana Dead or Alive, estamos trazendo aí para vocês a versão de Dead or Alive 2 Do Dreamcast, ó, jogado no console real, hein? É, mais uma vez, né? Bom, esse game, ele ficou muito famoso, quem teve o Dreamcast sabe da qualidade deste game, né? Foi um dos jogos, assim, que mais chamaram a atenção da plataforma quando ela foi lançada Juntamente com Soul Calibur, né? Que são dois jogos sensacionais Falar nisso, Soul Calibur em breve vai estar aqui no canal também, né? Pode esperar Lançou o Soul Calibur, mas também o Soul Blade, né? O Soul Edge do Playstation, que é um jogo sensacional Na verdade, eu quero trazer a série Soul Calibur, né? Como eu fiz essa semana Dead or Alive Eu também pretendo trazer a série Soul Calibur, né? Que começou no Play 1 com o nome de Soul Edge Ou Soul Blade nos States, né? Bom, mas o vídeo aqui do canal não é de blog, não é de... pra gente ficar conversando aqui É pra pancada, é pra pancadaria Então convido vocês a virem comigo, apertar o botão Start E irmos para essa jogatina aqui nostálgica no Dreamcast Real, vamos lá? Ao longo da semana jogamos com a Kazumi Jogamos com a Helena Jogamos com a Yane Jogamos até com a Tina no Play 1, né? No episódio bônus Aliás, esse episódio de hoje também é um episódio bônus, né? Hoje vamos jogar com o En Vamos lá com ele? E aí estamos começando aí, ó Primeira luta Esse jogo, ele sempre se diferenciou Pelos gráficos, né? Todo mundo que jogou a versão do Dreamcast Com certeza sabe a qualidade gráfica desse game aqui Ai Agora que os comandos estão um pouquinho diferentes É legal isso aí, de ficar jogando os caras pra fora do cenário, né? Você vai abrindo partes ali do cenário Ai, não, era isso que eu queria fazer Aqui, ele pode quebrar o cenário pra lá Ah Ah, não consegui quebrar Eu queria jogar ele lá pra dentro, cara Aí tá bom O importante é ganhar E aí a gente vê a evolução gráfica que teve, né? Da versão do Dead or Alive 1 Para o Dead or Alive 2, né? Você que acompanhou o episódio de ontem Viu que a gente jogou a versão do Playstation 1 Que é uma versão levemente diferente da versão do Saturno Uh, me jogaram já fazendo graça ali Ali dá pra quebrar aquele vitral ali, galera O negócio é acertar ali Ah O negócio é conseguir acertar ele ali Ah, não dá Tá muito em cima ali Queria que ele me jogasse Ah Queria tentar Fiquei tentando jogar ele pra dentro ali do vitral Hum Tô fugindo, cara Ele sabe que eu quero fazer isso com ele Ah Ah Não sai da linha, não Hum Isso Pelo menos deu um contra-ataque ali Não consegui jogar ele pra fora do vitral, né? Mas aí a gente tem pelo menos uma vista Magnífica dos belos gráficos da versão do Dreamcast, né? Versão essa que só foi superada pela versão do Xbox Que eu mostrei, né? Na terça-feira Que é praticamente uma versão remasterizada Dessa versão do Dreamcast Que tem gráficos até superiores à versão do Play 2 Olha só, hein? Pouca gente sabe disso E a gente vê o último chefe fazendo uma Uma gracinha ali, uma dança ali, ó Coisa meio nonsense, né? Parece que o Wayne teve uma visão ali, um vislumbre do último chefe E aí vamos enfrentar o Bass Que fez a participação dele, né? Na versão do Play 1 Fez a primeira participação dele, como eu mostrei no vídeo de ontem Na versão do Playstation 1 Cara, isso aqui vibra pra caramba, cara Treme muito Vê se vocês vão ouvir Parece que tá vivo o controle Esse vibra, esse negócio aqui O puro, puro pack do Dreamcast, né? Trouxe esse enorme aqui, cara Arrumar barulheira O Wayne é um personagem de combos, de golpes fortes, né? Tem muitas sequências e golpes bem fortes Ai Não é muito de agarrão Ai, eu ia matar ele bonito E ele que vai me matar Ai, eu matei Ele com o Fadorinha Lembro que quando eu vi esse jogo, né? Assim que eu peguei meu Dreamcast Foi um dos primeiros jogos que eu peguei Foi esse game Eu fiquei embasbacado, cara O tamanho foi o salto, né? Da evolução gráfica, né? Da geração anterior, né? Da 32 bits Pra geração 128 bits Inaugurada pelo Dreamcast Realmente foi um salto gráfico enorme, né? Quem viveu essa época sabe, né, cara? Foi um dos maiores saltos que a gente teve De gerações Da geração de 32 bits, né? Foi o começo da geração de jogos Com gráficos poligonais, né? Feitos assim massivamente Isso aqui vai ter muito mais de... Puts! Pega até esse gol! Tove! Caramba! Foi um grande salto tecnológico Era aquela época, né? Que as gerações realmente você sentia, né? Você quase sentia na pele O salto de gerações, né? Como foi também da de 16 para 32 Que também foi um salto gigantesco Da mesma forma, também a geração de 32 bits Pra geração dos 128 bits, né? Pra geração 32, 64, né? Que a gente engloba também o Nintendo 64 Então a geração ali, 32, 64 Quando deu aquele salto pro Dreamcast Foi absurdo, né, cara? E depois, ainda mais, né? Que veio os outros videogames dessa geração Veio dois O Xbox One sendo muito legal, hein? Esse salto que vai dando ali Vai caindo no cenário E dá pra cair mais, mano O problema é que ele vê no inimigo Tem que calcular muito direitinho Ah! Que bonito! As roupas, né? O acabamento As cores Polígonos Cara, é uma coisa sensacional Essa geração, né? Foi realmente incrível, cara Foi um choque Eu lembro quando eu vi Crazy Taxi a primeira vez Cara, ele foi um choque, cara Foi um choque de gerações, né? Um verdadeiro choque de gerações E aí essas cutscenes, né? Que são feitas em tempo real Muita gente não sabe Essas cutscenes são geradas em tempo real Elas não são CG's Já mostrando, né? No Dreamcast a força que ele tinha E elas... E elas aqui no Dreamcast Elas rodam em 30 frames, né? Infelizmente Caramba, e a Casumi Me arrebentando aqui E quando elas chegaram no Xbox, né? Ela... Caramba, perdi Eles conseguiram fazer Essas mesmas peticinas, né? Com gráficos melhorados E rodando em 60 frames, né? Olha só a Casumi Mas bem passando o Dreamcast É muito bonito, né? Realmente é um choque, né? Caramba! Eu não consigo pegar a pé dela É muito rápido Batendo em 60 frames, né? Batendo em 60 frames Ai, caramba! Meu Deus! Nossa! É muito rápida, cara! Muito bonita também, né? Tem um lance na versão do Dreamcast Que dá pra botar os peitos dela Maiores ainda, né? Ficou uma verdadeira gelatina Tem um lance lá Que depois você é bebida Por idade, assim Dá pra deixar ainda mais Gelatinosos os peitos dela Uma grande diferença Que tem nessa versão Do Dreamcast Pra do Play 2, cara É o uso do anti-aliasing, né? Aquele efeito Que dá uma... Uma melhorada Nas bordas dos personagens No cenário Dos detalhes, né? Que deixa tudo mais afinado No Play 2 Ele praticamente é desligado Esse efeito Pra não comprometer O desempenho do game Na maioria dos jogos No Dreamcast Ele tinha uma memória de vídeo Maior do que a do Playstation 2 E conseguia rodar Esse anti-aliasing De forma linda Quer dizer Uma das maiores diferenças Que a gente nota Entre o Play 2 E o Dreamcast Nesse jogo, né? Especificamente Nesse jogo E alguns outros Que saíram Nas duas plataformas Era o anti-aliasing No verdade, o anti-aliasing Esse é muito explícito, cara Se você jogar, então O Dreamcast Com cabo VGA Ou com S-Video A diferença é berrante, cara É gritante Você pode jogar A do Play 2 Com cabo vídeo Componente Que não consegue Ter a mesma imagem Do Dreamcast Eu tenho esse cabo VGA do Dreamcast Cara, é um assombro, né? Eita O bicho já começou Já me batendo ali Olha só, cara Esse aqui é legal, cara E também outra coisa Que ele vai mudando Aqui as estações do Anas Igual na versão do Xbox Tô querendo ver se ele muda Aqui pra vocês verem também Deixar até ele me matar Se for o caso, né? Tô querendo fazer Geralmente quando ele Pega a distância Ah, não quis fazer Nenhuma vez Ele, às vezes, bate no chão Ali e muda a estação lá Às vezes fica tudo Cheio de neve No vasco, né? É bom que o cara Morte rápido, né? Também não dura muito tempo A energia dele Acaba bem rápido Tem só um round também, né? Ai Caramba, ele pegou tudo Exatamente tudo que eu fiz Impressionante Ele não chega a ser difícil Mas Ele é chato A hora que ele decide Que a gente não vai ganhar E a gente não ganha mesmo Tô falando, cara Mais um combino Tem boa, né? Batei E aí temos o final do N, né? Cada personagem tem o seu próprio final Todos assim, né? Com o processador Sendo feitos pelo processador De uma forma bem legal, né? E aí, com o final do N, né? Eu vou me despedindo de vocês E também encerrando essa série Nessa semana Dead Hour Alive, né? Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado, né? Se você gostou Deixa o seu like Se não tá inscrito Se inscreva no canal, tá ok? E deixa nos comentários Não esqueça de deixar nos comentários A opinião de vocês Se vocês gostaram Dessa semana Dead Hour Alive Se querem ver outros jogos Nessa série assim, né? E que jogos Vocês gostariam de ver, né? Fazendo uma série assim Uma semana inteira Dedicada só A essa série de jogos, tá bom? Eu fico na guarda De comentários de vocês, tá bom? Me despedindo de vocês E esperando vê-los de novo No próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri